Vamos! Holy Monster! O Univore também! A moleque! A moleque! E aí? Curte lá? Vamos então? Vamos lá! 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 Cadê a chinela? Chinela! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você tirou um mortal! Você tirou um mortal! Caralho! Tchinello Isso sim é rolemonster Minha gata dá uma bebezinha assim E aquela mole na mão? Hã? Vim meu grau velho Foi cara louco Dei sorte de sair ali bro Que massa Muito louco Mas ta ok vamos mais uma para mais um mortal Agora travou mesmo o pneu Ta virando Que pneu mesmo Ta freando ou ta valendo? Tchau 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 Tchau